Uma operação policial foi realizada na cidade de Itaubi, no Vale do Jequitionha, com o objetivo de cumprir mandados de busca e apreensão expedidos pelo Poder Judiciário da comarca de Medina. A gente está vendo a imagem aí. Armas, munições e drogas foram apreendidas. Três pessoas foram presas e um adolescente de 15 anos apreendido. O tenente Jarbas Lopes, ele estava nessa ocorrência e vai contar detalhes pra gente. Após o encerramento dos cumprimentos dos mandados de busca e apreensão, foram contabilizados os seguintes resultados. Foram feitas quatro prisões, foram apreendidos quatro cingulacros de armas de fogo, foram apreendidos um veículo automotor, foram apreendidos cinco buchos de substâncias conhecidas como maconha, foram apreendidos também 154 pinos de cocaína, foram apreendidos cinco aparelhos celulares, uma faca artesanal, sete munições e a quantia de R$ 1.088,80. A operação contou com o efetivo de 18 militares. E aí, a ordem no Jequitinhonha...